Um edital de chamamento público lançado pelo governo federal nesta quinta-feira vai levar cisternas a 23 reservas extrativistas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. Com investimentos de 162 milhões de reais, o projeto vai atender mais de 6.600 famílias. Segundo o edital, a maior parte do dinheiro investido virá do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a implantação das cisternas e a instalação sanitária domiciliar com fossa séptica. Uma parte menor dos recursos será do Ministério de Desenvolvimento Social para a Inclusão Produtiva Rural. Os projetos serão executados por entidades da sociedade civil. Nessa parceria, o Fundo Amazônico, gerido pelo BNDES, investirá 146 milhões de reais, o MDS 16 milhões, e nós vamos fazer, como já repetindo, algo diferente, algo inédito, que é a construção para atender 23 reservas extrativistas na Amazônia, nos cinco estados, de cisternas, um modelo diferente de cisterna, que é uma cisterna acoplada a um módulo sanitário com fossa séptica e, mais do que isso, presidente, com assistência técnica por dois anos para aquelas comunidades, para aquelas famílias, para que elas possam desenvolver agricultura sustentável, que respeite o meio ambiente, que possa ter uma sustentabilidade de longo prazo. Regiões mais desguardecidas, mais vulneráveis, agora ganham água potável, inclusive na sua expressão. Portanto, água de qualidade. Interessante quando se fala na Amazônia, repito aqui as palavras do Beltrame, a impressão que se tem que não é preciso cuidar disso. Mas, quando se fala nessa matéria, está se falando numa matéria referente à saúde, praticamente, ou seja, garantir uma água adequada para aquelas regiões. São famílias dispersas na Amazônia e em regiões remotas.